Pois é galera, um novo Need for Speed está a caminho para os consoles da nova geração, Playstation 5, Xbox Series S, Series X, os PCs são top também. A gente já tem a confirmação da data de lançamento dele, que vai ser no dia 2 de dezembro, está bem próximo já. Nós já sabemos que quem está no comando do desenvolvimento é a Criterion Games, que fez ótimos jogos, principalmente na questão de física, que eu acho mais importante. E ela volta depois de quase 10 anos sem estar no comando do Need for Speed, mas ela tem uma experiência bacana com os jogos de corrida. E a gente vai trocar uma ideia sobre tudo que a gente viu até o momento do Need for Speed. Eu estou esperando uma gameplay aí para a gente fazer algum vídeo interessante, no ponto de vista, mas por enquanto o pessoal está segurando ainda as gameplays. Nesse game a gente vai ter um mundo aberto, que é a nova moda dos jogos agora, que é muito bacana. A cidade se chama Likeshoi, eu acho que é assim que se pronuncia. E a Criterion Games utilizou a recente tecnologia da Frostbite Engine para desenvolver esse mundo aberto aí. Se eu não me engano, a Frostbite está presente em jogos de FPS. Deixei nos comentários se eu estou certo disso, mas eu acredito que eles vão utilizar essa tecnologia da Frostbite, mas para o mundo aberto, se eu não me engano, ela está no Need for Speed Hit também. Será que essa Engine vai influenciar na física do jogo? Pelo que eu andei pesquisando, eu sempre dou uma pesquisadinha rápida, né, quando eu estou fazendo um vídeo, e o diretor criativo do Need for Speed, ele mencionou a Frostbite, quando ele falou que o jogo vai rodar a 4K 60fps, que é muito bacana, e a Frostbite vai influenciar na movimentação dos carros. E eu dei uma pesquisada e eu vi que a Frostbite trabalha com Battlefield, trabalhou com Need for Speed The Run, Need for Speed Rivals, que eu gostei. Eu vi que muita gente não gosta do Need for Speed Rivals, mas eu achei muito legal. O Need for Speed 2015 também, que é aquela física lá, eu não gostei, eu achei uma obra de arte aquele jogo, mas em termos de física, o Need for Speed 2015 deixou muito a desejar. Esse negócio de você, toda curva que você vai fazer, você tem que fazer drift, eu acho um saco. Eu sei que o pessoal vai falar, ah, mas a Playground Games, que desenvolve Forza Horizon, ela trabalha com outros jogos, que nem aquele Fable, acho que é assim que fala, desculpa se eu estiver falando errado, que é um jogo de mundo aberto, só que é uma pegada meio que parecida com Zelda, pelo menos a temática, né, eu achei bem parecido. Só que a Playground Games, ela utiliza a base do Forza Motorsport, que é um jogo focado em jogos de corrida. O que a Playground se preocupa mais em questão de gráfico, vegetação, o quão bonito o jogo é. Que, na minha opinião, olhando por fora, não é muito parecido com a Frostbite, que trabalha mais com jogos de FPS do que jogos de corrida. E aproveitando que tá rolando aí a gameplay desse novo Need for Speed Umbauld, que a gente chama ele de Umbauld, Gumbauld, deixa aí nos comentários o que você achou à primeira vista, quando você viu pela primeira vez, se ele te causou uma boa impressão ou uma má impressão. Eu achei interessante, eu gosto muito desse estilo cartunesco, eu sou fã de desenhos, e eu gostei desse contraste de misturar elementos do anime, do desenho, com a vida real. Eu achei bacana isso, parece um clipe, né, daquelas músicas estilo gorilas. Eu só não gostei da quantidade de efeitos, né, que eu tenho certeza que a galera do competitivo vai remover, né, porque atrapalha um pouco. Mas ficou interessante, né, quando você estiver ali só no modo campanha mesmo, ou se não atrapalhar, o pessoal vai deixar. Deixa aí nos comentários, você vai deixar ativado esses efeitos que aparecem aí, ou você vai desativar eles quando você pegar o game. Eu achei muito legal a distorção da câmera, quando você solta o nitro, parece que a câmera fica meio distorcida. Me lembrou um pouco o efeito de Matrix, né, quando o Neo sai voando, as coisas começam a ficar distorcidas, assim. Eu gostei daquilo. Além do jogo trazer o mapa com a temática de Chicago, com arte e grafismo, que ficou muito bonito, combina demais. Foi mencionado também o retorno da franquia às raízes Street Racing. Ou seja, pode ser que a gente vai ter elementos aí do Underground 1, Underground 2, do Most Wanted também, que foi muito bom. Pelo que eu percebi, a gente vai ter desafios onde a gente vai poder apostar o nosso dinheiro, você vai ter que pagar pra entrar no desafio e você vai estar colocando em jogo tudo que você acumulou do dinheiro. Eu achei isso muito bacana porque dá uma certa emoção na gameplay. Coisa que não tem no Forza Horizon, né, porque tem um evento lá no Forza Horizon onde você corre valendo o carro do seu adversário, só que se você perder, você não perde o carro. Então eu achei meio o Nutella do Forza Horizon e esse do Need eu achei bem melhor. Porque se você perde tudo, dá aquela sensação de você ter que recomeçar de novo, correr atrás. Não é aquela sensação que tudo ali já é seu, que nem é no Forza Horizon, que você já começa com um monte de dinheiro com os carros bacana. Eu acho que falta isso no Forza e tem aqui no Need for Speed. Pelo que eu vi, o Need for Speed Unbound, ele está sendo desenvolvido desde 2020. E os desenvolvedores disseram que estavam desenvolvendo esse jogo com base no feedback dos fãs em relação aos jogos anteriores. Então se realmente os desenvolvedores estavam levando em consideração o feedback dos fãs, muita coisa aqui vai ser nova baseada no feedback da galera. Você acredita que realmente eles olham o feedback dos fãs pra melhorar o jogo? Deixa aí nos comentários. O desenvolvedor está apostando muito na pegada Street Racing por causa do feedback da galera. Tem o modo campanha e modo offline, que é muito bacana isso. Ainda mais que os consoles, pelo menos os da Xbox até o momento, a gente está podendo entrar nele em modo offline. Só pela nuvem que precisa de um check, né, pra liberar e depois você pode jogar offline. Tem o crossplayer que foi melhorado também. Só que eu vi que o crossplayer não vai ter um modo campanha que nem tem no Forza, que você pode fazer ali o modo campanha e os eventos em modo crossplayer. Pelo que eu entendi, não vai ter essa opção. Mas pelo menos pra mim está tudo bem. O desenvolvedor se exaltou em dizer também que o Need for Speed Unbound é a primeira entrada a ser desenvolvida primariamente pela Criterion Games desde 2013. Ou seja, desde 2013, a Criterion Games não desenvolve um jogo de corrida sozinha. E o Need for Speed Unbound é totalmente a responsabilidade da Criterion Games. Então você sabe quem você vai culpar se caso o jogo vim ruim. Pra quem quer uma base, a Criterion Games já desenvolveu Burnout Paradise, que é um jogo que muita gente gosta. Need for Speed Hot pro Switch também, que é um jogo muito bom. Esses são os jogos mais importantes que eu consigo lembrar até o momento. Sem contar que ela ajuda o Battlefield a desenvolver os carros de combate. Ou seja, a EA fica pegando a galera lá e fica, ó, ajuda aqui, ajuda ali. E tomara que esse game aqui tenha um suporte bacana da Codemaster, né? Que é responsável por vários jogos de corrida aí que são excelentes. Interessante que o desenvolvedor do Need for Speed Unbound, ele disse que o novo Need for Speed vai ter uma estrutura de modo campanha totalmente diferente. E a ideia deles não é abandonar o jogo igual fez com o Need for Speed Heat. Eu vi o pessoal dizendo que o Need for Speed Heat, depois de dois meses, foi abandonado. Mas eu vi que ele teve uma aceitação muito bacana pelos fans. Tanto é que o Need for Speed Heat, até hoje, muita gente faz conteúdo dele. Então a promessa é que no modo single player do Need for Speed Unbound, a gente vai ter uma estrutura de modo campanha totalmente nova. Tô curioso pra saber como é que vai ser isso aí. Como eu disse antes, quando você for ir pra uma corrida no modo single player, você vai ter que pagar um preço pra entrar no evento. Aí com base no seu desempenho, no final do evento você pode recuperar o seu dinheiro e um pouco a mais. Achei isso muito bom. Aí tem um lado ruim, que dependendo do evento que você entrar, você pode perder tudo que você conquistou. Então vai ter alguns eventos espalhados no mapa que você vai ter que pensar muito bem se realmente vale a pena você entrar naquele evento ou não. Então pode ser que cada evento vai ter algumas informações de níveis de Heat. Aí você vai analisar se o seu carro tem condições de participar desse evento ou não. Você pode até entrar, mas você tá correndo risco de perder tudo ou ganhar muita coisa. Vamos imaginar que você participa várias vezes de um evento, aí o seu nível de Heat sobe, aí você, opa, vai entrar naquele evento ali que meu nível de Heat consegue entrar nele. Só que naquele evento, o carro da galera que tá lá, tá com um nível muito mais alto que o seu. Aí os desavisados vão perder tudo. A Criterion Games também mencionou uma tal de narrativa imersiva, que é uma coisa que se for o que eu tô imaginando vai ser muito bom, que tem lá no Fórmula 1, acho que é o Fórmula 1 2021, né? O 2022 não teve, que eu achei paia pra caramba. Quem jogou aí, eu acho que é o Fórmula 1 2021, tá? Que tem o modo campanha lá, que você escolhe as falas. Dependendo do que você vai falar ali, você vai influenciar na gameplay. Eu acho isso muito bacana. E a EA é experiente nisso. Com certeza ela mandou fazer isso aí. Pelo que eu entendi, vai ter dois amigos no modo história que foram separados por um assalto numa loja de automóveis. Eu acredito que você vai ser um desses personagens que vai participar dos desafios até você recuperar o carro que foi roubado nessa loja aí de automóveis. Eu acho que tem um pouquinho de Need for Speed Most Wanted aí, né? Porque você vai ter que desafiar o pessoal até chegar no momento em que você pega o seu carro. Gostei muito disso aí. Eu acho que jogos de corrida, você tem que começar lá embaixo e ir pegando desafios difíceis até você conquistar o seu objetivo. Cada um dos personagens do jogo vai ter a sua história de vida, a sua personalidade. E cada personalidade vai ter o seu estilo de carro. Com essa narrativa imersiva que a Criterion Games está incluindo no jogo, provavelmente a gente vai poder ser cada um desses personagens e fazer alguns desafios que fazem parte do perfil de cada um. Narrativa imersiva, a gente pode imaginar muita coisa. Eu acredito que vai ser isso. Deixe aí nos comentários o que você acha que vai ser. Em relação à polícia, a Criterion Games disse que ela vai ser unipresente no mapa. Vai ter um pouco mais de técnica nas perseguições. Então você vai poder identificar os pontos positivos e negativos das viaturas para você explorar isso no mapa. Pelo que eu entendi, os carros vão ter algum tipo de limitação ou algum tipo de vantagem que você vai identificar nos carros e você vai explorar isso para você conseguir se livrar da polícia. Eu joguei pouco Need for Speed Hit, mas eu lembro que eu sempre ia para as pontes para não ficar pulando a ponte, que quando a polícia pulava, o carro dela estragava. Então eu explorava muito isso, mas eu acho que não vai ter muito a ver em relação a essa vantagem. Tinha locais que a gente escondia fácil, a polícia não conseguia subir. Mas eu acho que a tática da Criterion Games vai ser diferente. O desenvolvedor falou que é muito difícil se livrar das polícias no hit máximo, mas se caso você conhecer todas as estratégias, então se ele está falando todas as estratégias, provavelmente vai ter muita coisa que vai influenciar aí na perseguição da polícia. Se você conhecer todas as estratégias, você vai conseguir se livrar deles de boa. Quais vão ser essas estratégias? Provavelmente a gente vai poder ativar algumas coisas ali na perseguição. No modo online, a Criterion Games diz que fez algumas melhorias com base no feedback da galera. Eu não cheguei a jogar o modo online do hit, então não tenho ideia como é que vai ser. E como o Need for Speed passa por várias mãos, eu acho que o modo online de cada Need for Speed deve ser totalmente diferente do outro. Tomara, eu torço muito que a Criterion Games siga no comando do Need for Speed para sempre, para a gente não ter esse choque que a gente tem toda vez que lança o Need for Speed diferente. Sobre o mundo aberto, eu não vi nada demais. É uma coisa que já tem no Forza Horizon, no Need for Speed também você pode encontrar seus amigos no mundo aberto. Provavelmente a gente vai poder liberar algumas figuras, algumas imagens aí no modo mundo aberto, tanto para os nossos amigos ou para outras pessoas que aparecem no mapa também. Agora uma coisa que eu achei interessante, os jogadores podem marcar pedidos de corridas, que é uma coisa que eu acho que tem no hit também, né? Às vezes eu posso entrar num evento e esperar o pessoal chegar. Que é uma coisa que tem no Forza Horizon que eu acho que não funciona muito bem. É quando você entra num evento, aí você quer correr com outros jogadores, e você está lá sozinho, você pode abrir um evento e esperar que outras pessoas que estão no mapa entrem nesse evento. Eu acho que isso demora um pouco. E eu vi algo relacionado a playlist de evento online, que é uma coisa que tem no Grid Legends, onde eu posso criar uma playlist de eventos, chamar a galera do meu comboio para a gente correr nesses eventos, que é uma coisa que não tem no Forza Horizon, que tinha no Forza Horizon 4, que isso vai ser muito interessante no Need for Speed Heat, você poder criar uma playlist de eventos online. Achei super interessante isso. Eu dei uma pesquisadinha rápida e parece que a gente realmente, no modo online, a gente vai poder exibir algumas figurinhas, algumas coisinhas ali, alguns banners. É tipo o Forza Horizon, só que o Forza Horizon não exibe figuras, né? Ele exibe mais aquelas mensagens. Eu dei uma pesquisada também e não vi a Critérium Games falando sobre algum tipo de DLC que vai chegar depois, que eu tô preocupado, né? Porque a galera disse que o Heat foi abandonado. Mas pelo que eu entendi, a Critérium Games quer se dedicar totalmente a esse jogo, não vão abandonar ele. E a própria EA já confirmou que haverá uma série de conteúdos gratuitos, gratuitos, hein? Olha a EA. E atualizações também depois do lançamento do game. Então vai ter um suporte aí. Será que eles vão fazer algo relacionado, tipo os eventos sazonais do Forza, pra sempre manter o jogo ali em alta? Eu acho muito bacana isso, mas vamos ver como é que vai ser a física do game, né, cara? Eu vejo em todos os grupos que o pessoal reclama um pouquinho da física. Eu vi o Vitor Lugiero já falando que não vai querer, porque ele acha que todo Need for Speed pra fazer curva tem que fazer drift. E eu sei que muitos jogadores vão falar, pô, velho, mas esse jogo aí ele é full arcade. Forza Horizon também é arcade. E já que a gente chegou nesse ponto de física, né, que pra mim e pra muitos aqui do canal acham muito importante, a Criterion Games está dizendo que o jogo vai ter um sistema de condução mais profundo e com a melhor manobrilidade que a Criterion Games já colocou em um jogo de condução. Então já dá pra gente ver aqui que a gente não vai ter uma física reciclada do Need for Speed Heat. Pelo menos sou o que o diretor criativo do game falou, então vamos confiar. Então a gente tem a confirmação de um novo sistema de física, que eu tava preocupado se ia ser a mesma física do Need for Speed Heat. O desenvolvedor apelidou essa física de simulação física super sofisticada. E ele disse ainda que é compatível com outros simuladores de condução. Olha o que que esse cara tá falando. Mas ele disse que a diferença é que o Need for Speed procura ser acessível aos jogadores casuais, que o Forza Horizon tem isso, enquanto mantém um elevado teto de skill. Ou seja, o jogo vai ter uma parte que é fácil pra jogadores casuais e pra quem procura um pouco mais de desafio, um pouco mais de simulação, entre aspas, você vai ter isso no jogo também. O desenvolvedor fala também que a gente vai perceber uma diferença relevante, por exemplo, quando você pega um carro esportivo, depois você vai pra um Muscle Car, que eu sinceramente não percebi tanta diferença quando eu joguei Need for Speed Heat, quando eu pegava um carro ou outro. A única coisa que eu percebia era que um carro acelerava mais do que o outro. Mas em termos de, ah, ele é Muscle Car, o jeito que ele sai na curva, a entrada de curva dele também, eu não percebi isso. E o desenvolvedor tá prometendo que a gente vai ter uma diferença relevante, que a gente vai poder perceber uma diferença relevante. O desenvolvedor não deixou bem claro, mas a gente vai ter um sistema de acerto dos carros, né? Que a gente tem as configurações de tunagem no Forza Horizon. E a gente vai poder perceber quando a gente faz algum ajuste diferente no carro. O desenvolvedor diz que explorou ao máximo essa nova tecnologia aí, essa nova física que tá trazendo pra esse novo Need for Speed. Deixa aí nos comentários, você tá confiante? Olha, o Kieran Crimes, ó o nome do cara, Kieran Crimes. Ele é o diretor criativo, né? Que ele fez o Need for Speed, o Mosto Ante de 2012, lembra? Que ele fez pra ser Burnout, tá? A culpa não é dele, não. Era pra ser Burnout e a EA foi lá e cresceu o olho. Aquele jogo é totalmente Critérium Games. E tem o Need for Speed Hot Pursuit também. A física dos dois eu gostei. Eu sei que o pessoal não gosta do Need for Speed, eu acho que ele é de 2012, né? O Mosto Ante de 2012. Porque é um jogo que ele é meio que enganação, né? Mas se a gente for pensar só na física do jogo, eu gostava muito daquela física. Eu achava ela bem intuitiva, eu achei ela muito legal. O Need for Speed Hot Pursuit, eu já senti que os carros, eles pareciam que eram um pouco mais pesados. Mas mesmo assim, a física era muito boa, era muito bacana. É por isso que eu tenho esperança que esse novo Need for Speed, ele vai vir bacana pra gente. Lógico que ele vai ter aquela característica de drift e tal, mas eu acho que os carros vão ser mais grudados. E como o desenvolvedor, ele quer trazer pra gente a característica de cada carro, por exemplo, quando você pega um Muscle, quando você pega um esportivo, você percebe os pontos positivos e negativos de cada um desses carros, com certeza essa física, ela está sendo melhor trabalhada. E nós temos alguns detalhes, né? Esse Need for Speed nos consoles, você vai poder colocar até 120 FPS se você optar pelo desempenho. Eu acho que se ele rodar liso a 60 FPS com um gráfico bacana, eu não mudaria ele pra 120 FPS. Deixa aí nos comentários se você pioraria o gráfico do jogo pra colocar um pouco mais de FPS nos consoles. Eu acredito que como esse jogo utiliza elementos de anime, assim como o Forza Horizon 1, que tem uma pegada, um gráfico que não vai muito pro realismo. Que eu vejo muita gente comentar que parece um pouquinho de anime, a temática do Forza Horizon. Então eu acredito que esse game vai rodar leve, porque ele tem esses elementos cartunescos em contrastes com o fotorrealismo, que os carros estão excelentes. Esse tipo de gráfico me agrada, deixa aí se agrada você, tirando aqueles efeitinhos de desenho que aparecem. Aquilo lá eu vou remover, e foi confirmado pela desenvolvedora que você vai poder remover esses efeitos que ficam aparecendo do lado do seu carro, que na minha opinião vai atrapalhar muito, porque é muita informação na tela quando você estiver correndo. É mais pra quem tá ali, no caso ao mesmo, só quer zoar. Deixa aí nos comentários se você vai deixar esses efeitos, ou se você vai tirar. E o que você acha dessa temática, tirando esses efeitinhos aí, que eu vi que muita gente não gostou. Em termos de customização de carros, esse é um ponto forte que o Need for Speed tem, que eu acredito que é o que atrai mais o público, até mesmo quem não gosta da física do game, porque o nível de customização do Need for Speed é absurda. E esse novo Need for Speed, já dá pra gente ver no trailer que o nível de customização dos carros vai ser impressionante. Parece muito com os carros que é daqueles mods que se chama Projetunit, eu acho que é assim que pronuncia, que tem cada mod de customização que é muito louco. E eu tô vendo que esse novo Need for Speed quer trazer isso. O nível de customização dos carros é absurda que não tem em nenhum outro jogo que eu, como jogador do Forza Horizon, queria muito isso no Forza, mas infelizmente, o Forza Horizon depende muito do Forza Motorsport e se no Forza Motorsport não tem esse nível de customização, no Forza Horizon não vai ter esse nível de customização. O mapa se baseia em Chicago, o nome da cidade eu acho que vai ser Lake Shore, eu tô pronunciando tudo errado, eu sei. Eu achei o mapa bem grande, lógico que ele tá bem compactado nas imagens pra gente ver, mas o mapa é bem grande, tem muitas retas, tem bastante curvas que eu gosto muito, principalmente em corrida de circuito, eu não gosto de muita reta, eu gosto mais de curvas, então acredito que vai ter muitos circuitos bacanas pra gente correr. Nas imagens vazadas e os desenvolvedores, aproveitando as novas tecnologias de ray tracing, o máximo de gráfico possível, eu gostei muito da iluminação, não tá muito escuro, até a noite tem uma iluminação bacana, tem um contraste legal, então eles estão aproveitando muito bem os consoles da nova geração. Sobre o modo história do game, o personagem parece que ele tem uma oficina, e nessa oficina parece que tinha um carro especial lá que foi roubado, e ele tem que reunir a galera pra conseguir pegar esse carro aí. Esse carro deve ser muito caro, porque reunir a galera pra procurar esse carro, ou é questão de honra, porque a pegada desse jogo aqui é corrida de rua, é street racing, então talvez nem é pelo carro, é pela questão da honra do jogador. E foi confirmado pra gente uma lista de 114 carros, se eu não me engano, e a gente vai ter atualizações aí pra trazer novos carros, tomara que essa atualização gratuita traga carros também gratuitos. Às vezes você fala, pô mano, são poucos carros, mas pelo menos a EA, ela traz carros que são úteis, né? A gente tem o Forza, por exemplo, que tem mais de 700 carros, e se você parar pra pensar, tem muitos carros lá que a galera nem utiliza. Então se pelo menos a EA trazer carros que são úteis, customizáveis, todos são, eu acho mais interessante. Mas então, deixa aí nos comentários o que você tá achando desse game, por enquanto a gente não tem gameplay, não tem muitas informações, só o ponto de vista nosso mesmo, né? E baseado nessas informações, deixa aí nos comentários o que você está achando até agora do novo Need for Speed, um balde. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.